Oração a Santa Catarina, pedindo proteção contra os inimigos e contra os acidentes. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina, digna esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, vós fostes aquela Senhora que entrastes na cidade, e achaste cinco mil homens, todos bravos como leões. Abrandai-vos os corações com a palavra da razão. Assim, rogo que abrandeis os corações dos nossos inimigos. Olhos tenham e não me enxerguem, boca tenham e não me falem, braços tenham e não me atem, pernas tenham e não me alcancem, fiquem imóveis como pedra em seu lugar. Ouve minha prece, Virgem Marte, para que eu alcance tudo o que vos rogo. Peço a sua graça agora, irmãos. Pai de amor, que protegeste Santa Catarina da crueldade e da tortura, concedendo-lhe pela invocação do vosso Santíssimo nome, por em tropeço a roda de lâminas de ferro que a supliciaria. Pela intercessão da mesma Santa Catarina, vos pedimos a proteção contra todos os tipos de acidentes. Contra os acidentes de trânsito, acidentes com instrumentos de trabalho, acidentes com balas perdidas, acidentes naturais como desabamentos de terra ou construções, acidentes na água e com o fogo, acidentes com eletricidades e raios, acidentes com aviões e outros meios de transporte, acidentes em casa, na rua, no campo e no mato. Pai providentíssimo, ouve as pressas que vós dirijo por Santa Catarina, e dignai-vos protegernos de todos os perigos que a cada instante estejamos sujeitos a enfrentar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.